Um pouco mais de sol, eu era brasa. Um pouco mais de azul, eu era lento. Para atingir, faltou-me um golpe de asa. Se ao menos eu permanecesse aquém. A sombra ou paz, em vão, tudo esvaído. Num grande mar enganador de espuma. E o grande sonho, despertado em bruma. O grande sonho, ó dor, quase vivido. Quase o amor, quase o triunfo e a chama. Quase o princípio e o fim. Quase a expansão. Mas na minha alma, tudo se derrama. Entanto, nada foi só ilusão. De tudo houve um começo e tudo errou. Ai, a dor de ser, quase, dor sem fim. Eu falhei-me entre os mais, falhei em mim. Asa que se elançou, mas não voou. Momentos de alma que desbaratei. Templos aonde nunca pus um altar. Rios que perdi sem os levar ao mar. Ânsias que foram, mas que não fixei. Se me vagueio, encontro só indícios. Ogivas para o sol. Vejo as cerradas. Irmãos de heróis, sem fé, acobardadas. Puseram grades sobre os precipícios. No ímpeto difuso de quebranto. Tudo encetei e nada possui. Hoje, de mim só resta o desencanto. Das coisas que beijei, mas não vivi. Um pouco mais de sol e fora brasa. Um pouco mais de azul e fora além. Para atingir, faltou-me um golpe de asa. Se ao menos eu permanecesse aquém. Listas de um som avançam para mim. A fustigar-me em luz. Tudo a vibrar. Quero fugir. Onde açoitar-me? Os braços de uma cruz. Anseiam-se-me. E eu fujo também ao luar. Amém. Amém.